Música Eu tava morrendo só lá na frente sozinho Corta, corta, corta Corta essa parte aí E gravar, vou processar Música Porque esse beijo aí não vai gostar muito Música 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 Tenta se recuperar ainda, tenta fazer o milagre Vambora com o Cias Derrubou e foi derrubado Olha o Cias KMX sozinho também, meio abandonado Complicou demais Tem mais, tem outro jogador ainda com o São Paulo MT7 hein MT7 E o Easy permanece no jogo Vai ser no último gás cabelo Não tá maluco aquilo, aguenta coração O Easy ainda sobreviveu e pode deixar aí basicamente O fluxo meio quebrado Olha o MX A MX Batão no peito, chama a responsa sozinho Abandonado Último jogador Coloca no chão Meus amigos Vambora Virou X1 por aqui MT7 de lança Fica com o fluxo Excelente vitória O fluxo começa bem Aproveita a oportunidade Um buia com muitas eliminações Um buia dominante Décimo sexto buia do fluxo aqui Na semana passada O fluxo teve seu melhor final de semana de toda a LBFF Foram 177 pontos em uma semana É muita pontuação gente Vovó do Free Fire maravilhosa Ai você é linda Que prazer imenso te receber aqui minha linda Vê esses meninos jogarem Gente isso é um sonho Eles jogam muito O Free Fire pra mim é todo Eu aprendi a jogar mais ou menos Eu tava longe jogando Aí um garoto foi e postou na internet Olha o que deu Olha a minha felicidade Olha onde eu estou Aqui na LBFF Pra mim é uma honra É uma alegria Eu tô super feliz Fala rapaziada Então fala um pouco do dia de hoje Passou duas cadinhas apenas Tá sendo um dia bom Até então Começou com buia com 14 kills Então assim O dia tá bem regular Continuar na média aí pra terminar o dia bem É isso Vamos que vamos Tropinha A gente tá sendo muito boa Muito efetiva Estamos trabalhando com uma carga horária bem reduzida Porque o campo é muito longo Então se saturar agora no meio do campeonato Muitas quedas diárias e muitas coisas no dia Chega no final nós estamos luxuados Estou testando o que falha Então tem uma carga mais reduzida aí Tendo só dois blocos por dia Vai ficar mais calmo também Fazendo mais coisa difícil pro mundo Ontem fomos cantar de bicicleta Então uma história doida aí Depois podemos até contar pra vocês Pé da noite nós andando de bike História pra contar Bora que bora Já foi, já subiu Modéstia completa Tem Roren no chão Já fez subir também Olha o MT7 Pra cima dele MT7 MT7 Brilhante Brilhante Jogando tudo MT7 Eles com quatro jogadores E agora É briga de gente grande É briga pelo segundo lugar O fluxo já muda de opinião Já muda de posição Se afastou Cias tentando colocar a vida pra 200 mais uma vez Cias arriscou E agora é hora de brilhar na granada Garoto vambora Cias no chão Pelas mãos do Raoni Tem um jogador a menos agora Federal já encurta Descarregou pra cima do Modéstia Vem bala pra cima dele Deu o troco Deu o troco Vambora Modéstia Raoni no chão Dois jogadores apenas Nando A primeira bala passa no vazio de novo Agora Cias Só tem ele General sozinho Abandonado pra cima Tem novo futuro ainda Tem novo futuro ainda Ainda tem jogo Ainda tem game por aqui Quem será que leva Pra cima dele Nando o Nine Zig zagueou Buscou Procurou Descarregou Vem bala pra cima dele Ainda tem jogo Ainda tem jogo Ainda tem jogo O fluxo ainda resiste O fluxo tentando voltar pro jogo Mas vai ficar um 3x1 É um 3x1 agora Ousado Vai pra cima Coloca mais um jogador no chão Será que dá ousado Vambora Vambora Ousado Pra cima dele Ousado General do outro lado Quem será que leva General daquele tempinho Meus amigos Vai ser no último detalhe Vai ser no último detalhe VKS Do outro lado o fluxo É 1x1 agora General Descarrega Vambora Vambora Pra cima dele Põe VKS No último detalhe Você viu ali Que o torcedor da VKS Mandou uma farpa Eu acho que pra farpar Gente Tem que ser uma torcida Que vem por amor Porque o inferno roxo Tá aqui desde o começo E cada dia Eles tão com uma camisa diferente Torcida que sobe Porque ganhar camisa Não é torcida Eu sinto muito Iiiiii Salve rapaziada Hoje o fluxo me convidou Pra fazer uma surpresa Pra um torcedor do fluxo Ele veio aqui Porém vai ser o último dia Que ele vai vir aqui Pra LBFL Porque ele vai passar Por uma cirurgia Aniversário dele também Vamos cantar um parabéns Uma camisa autografada Com todos os jogadores do fluxo Então ó Bora desejar boa sorte pra ele Ele vai sair desse E eu quero logo logo aqui Pra ele na final Tá torcendo por nós aqui Beleza? Tamo junto E acompanha aí Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos querida Eeeeeee Então como é que é? Eeeee É filho É PIC! É PIC! É PIC! É PIC! É PIC! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! RATIMULTA! CANCA! 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 Você é todo emocionado. Muito obrigado de coração. Muito feliz. Eu não esperava mesmo. Muito obrigado de coração. Obrigado, amoroso. Tu é Zika. Eu te espero assim que você tiver melhor pra vir aqui nesse palco de novo e conversar com o público ao vivo novamente. Pode ser? Pode ser. Combinado. Muito obrigado. Ai, que delícia! Gente, que maravilha! Fala, rapaziada! Eu venho aqui em clima de festa junina. Agradecer pela torcida de hoje. A gente foi top 1 pontuação. Em questão de individual, a MT teve a melhor, 17 quilos. E agradecer, rapaziada, a vocês. Então, a gente tá em busca desse top 1. Se Deus quiser, vamos conseguir. E é nóis, rapaziada. Segue o fluxo e valeu! Olha a cobra! É mentira! É mentira! Oi? Para que a bebeia. Mostrou, não? Para que a bebeia. 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 Pode me dar um deles. Calma, 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 rapaziada. Sei que vocês estão curtindo a LBFF, mas dá aquela seguradinha e vê o que aconteceu aqui pela Casas Bahia. Dá um giro aí. Salve, rapaziada. A gente tá aqui no espaço bem irado da Casas Bahia hoje, pra um evento bem especial. E essa semana vai ser uma semana bem corrida pra mim, porque a minha volta na Twitch é dia 22. Então, é isso. Fiquem com o Gorila aí. Tamo junto. Rapaziada tá colando pra dar uma jogada e a gente tá aqui, obviamente, com a torcida mais braba e já dando aquela brincadinha. Bora que bora, que eu vou estar dando um rolezinho com vocês. Valeu, rapaziada. E é com esse clima que a gente vai finalizando aqui hoje, esse dia incrível aqui pelas Casas Bahia. E tamo junto. Um abraço e segue o fluxo aí. Vamos lá, rapaziada. Valeu, valeu. Seis ruídos, mano. Seis ruídos, mano. Seis ruídos, mano. Seis ruídos, mano. Não deixei de cair a intenção. Vai de mais normal. Amém. Seis ruídos, mano. Um, dois, três, seis, ruídos. Caralho, sai lá, gente. Que foi isso? E aí, gente? Quantos ruídos, mano? Quantos ruídos? Quantos ruídos? Cento e dez. Quantos ruídos? 50. Tá bom, para de graça. Então, 28 pra bater o recorde. 28 pra bater o recorde, valeu? Ah, não. É isso, é isso. Vai lá no terceiro andar, irmão. Grava a reação de vocês, tá? Fica legal no vídeo. É boia, vocês ficam assim. Boa! Vamos! Mas aí vai aparecer os nossos telespectadores maravilhosos. Bora, sabe? Vixe. Bora, vamos. As aventuras do Dead God. Nós tava lá de boa, treinando, no Xeradona. Acabou os treinos. Bora ali no Rodilhuzemburgo e lá na geral. Vamos, né? Comemos lá, passando umas duas horas comendo, bebendo. Aí alguém teve uma brilhante ideia. Bora andando pra casa. Quatro km andando. Não fui eu. Fui uma reta. Fui uma reta, não foi? Fui uma reta, não foi? Da fera da inteligência. Bora, para de sei o que. É o porra. Aí andando, ó. Aí nós estamos rodando. Falei, mano, por que nós tu faz de bike? Alô com as bike do Itaú lá. É, 4 km. 4 km tá feito de bike, de boi. Aí, turma, todo mundo buchão cheio, pá. O grupo faz digestão, né? Se você vai dar pra pensar, faz digestão. A gente foi pegar as bicicletas. Só que em todos os pontos que a gente tinha, tinha duas bicicletas. Uma bicicleta. Às vezes tinha cinco. Só que a gente ia tentar pegar a bicicleta e não dava certo. Não saía. Aí teve uma hora que saiu três na bicicleta e quatro andando. Não foi? Três andando e três andando. Banturrilha já doendo, a gente ia de ponto e ponto. Procurando mais bike, né? Não tinha bicicleta. A gente foi em seis pontos diferentes. Andou mais de 1 km. Nós tentou achar bike pra todo mundo, que era seis pessoas, né? Só que nós, o quê? Andou mais de km e conseguiu mais duas bicicletas. Ficou com cinco. Simon foi pendurado na bicicleta do mod. Ia correndo, era caminhão passando, medo de se atropelar. Era três km pra nossa casa. Três, quatro km. Quatro km. Eu vou contar logo a estado que ele quer chegar. Esse daqui, pressão caiu. Começou a passar mal. Andou mais uns 300 metros, deu cãibra. Caiu da bicicleta. Ele se alongando aqui, ó. Não, amarra aí, ó. Ele também tá avenido. São Paulo, ele aqui se alongando. Lógico. Uma câmera da porra. Ó, já tinha baixadinha a pressão. Deu tontura. Fala aí, ó. Troca, espera aí cinco minutinhos. Passamos cinco... Não, dez minutos parados, sentados, esperando voltar aqui. Quando voltou, subi na bike. Ai, 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 ai. Deu câimbra. Um ator que nem um amigo. De três em três minutos, o Dede Gói tava parando e se sentando no meio da casa. Pera aí. Meio que eu acho, não, né? Não, não, vou falar. Vai dar, vou mentir por cãibra. Vomitir por cãibra. Irmão, irmão, você sabe. Então, você não tem propriedade pra falar. Não, 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 não. É só os acontecimentos da nossa ser humana. Antes você sai do lado aí. Tô bom jogo. Essa é a aventura da história de gol. Corta, corta, porque eles vão brigar agora. Corta. Tá roda! Hoje o foco é na parte superior da nossa tabela, principalmente pelo fato da gente ter um fluxo que deu uma entrega muito boa e uma recuperação muito forte. Ontem a VKS não conseguiu uma pontuação tão boa, mas dormiu na liderança. Hoje não joga mais e possivelmente o fluxo vai ultrapassar, encostando cada vez mais na Magic Squad. Tchau, tchau. Complicado, São Paulo cai. Quinto lugar pra eles, enquanto aqui tem um fluxo. Laude também no jogo. Anete os Miners no game Team Solid também. Quem será que fica com buia? A hora de aparecer agora, hein? Laude com seis eliminações, três jogadores, enquanto aqui briga o fluxo. Fluxo contra uma Team Solid. A Laude pode aproveitar demais. Com certeza, e tá isolada agora. Trocação do fluxo contra Team Solid, a Laude vai pegar só o restinho. Olha só a loucura! MT7! Brilhante! Brilhante MT7! Que balaço, meus amigos! México completa! México completa! Naquela trocação franca agora. Lost, mais um gelo feito. Laude na desvantagem numérica, tem que virar na habilidade. México derruba mais um jogador. México jogando tudo. Tem MT7 por aqui também. Briga de suporte, meus amigos, vai ser sinistro. Ousado! Mais uma bala pra cima dele. México ficou sozinho, abandonado. O último jogador da squad. Complicou pro México. Tá no chão, segue o fluxo! Poooo! Caléia de Calaude no buia deles. E aí eles mandaram a farpinha. Agora rola o direito de resposta. Ó, minha torcida tem dois recados. O primeiro é pro Altim. Fala aí, torcida. É Altim! 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 E o segundo é pra torcida da Laude. Que só ganha quando tá no endgame. E quando morre cedo não fala nada. Vai! Altim! Altim! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Tropinha. Dia muito bom de hoje, semana muito boa também, muita pontuação, 158 pontos na semana. Vamos firme pegar o Top 1, alguns ainda não descem ainda, porém estamos no caminho certo. Temos um tempo ainda para percorrer e vamos buscar nossas forças, Top 1, Tropinha, contra conosco. Obrigado pela ajuda de vocês. Bora que bora, mano. É isso, rapaziada. Pelo junto da manhã é dia de risicar os caras e nós vamos ir lá no final e vai encostar. Valeu. É nóis, bora.